E aí galera, tudo bem com vocês? Eu tô com esse vídeo e esse vídeo aqui eu tô no Gangstuff Multiplayer E o Brando tá aqui no meu lado E aí galera, ele já começou falando aqui o vídeo errado, que o nome do jogo é Standoff E a gente vamos tá jogando aqui galera, nós dois contra ou junto né E eu já vou tá criando aqui o mundo E galera, quando a gente já tiver criado, quando a gente já tiver no mundo, a gente volta Galera, e eu voltei Nossa mano E o jogo tá aqui né E eu tô ali né, com a minha minha Nossa Aí achei um cara mano É tu? Não Tô até fora do jogo O bagulho tá bugado aqui por causa da internet O meu não tá O internet é uma merda O meu tá bonzinho O negócio da TV Vai, entra no meu team Ai ai Já começaram me dando tiro maluco Eu tô vivo até agora Como é que se muda de arma aqui? Como é que se muda de arma? Sei lá Galera, eu entrei E como é que se muda de arma? Nossa, como assim? É aquele cara ali que te matou né Nossa Tá ouvindo o barulho de tiro É aqui do E você morreu Pô, o cara quer ficar rodeando essa merda? Nossa Sou merda Ah, você fica até aproveitando É por saber Por isso? Caraca Já tira aqui o carinha aqui Nossa, nossa Mata esse cara Matou maluco Caraca A cara dele maluco Apareceu Aqui Que isso? Deu pra ver ali Ah, mano Caiu fedendo maluco Que isso? Que isso? Ai, ai, ai Tomando tiro já Caraca, esse palhaço de novo Nossa, mano Pegou um carinha do exército aqui Pô Aquele palhaço ali de novo Sorte que eu sou noob Porque senão eu ia fazer uma macumba Pra eu aparecer no outro lado da tela do cara E dar uma tiro nele Miau, miau, miau Matei, matei o primeiro Boa Eu pensei que era pra pegar a arma Mas eu não consigo Mano, aquele palhaço de novo Ah, não É ele sim Cadu, eu quero te achar pra te matar Você é do meu time Ah, meu Ah, sai daqui palhaço Sino Caraca Eu vou pegar ele por trás Pô, maluco Esse palhaço é o que? Mata Mata esse covarde Mano, eu sou muito ruim Eu sou noob Caraca, mano É o palhaço É a morte Miau, miau Nossa, mano Ele só me dá dois tiros Que eu pulo É que você também tá chegando Já chegando Meu tio, já Ai, não Nossa, paro nele Esse palhaço de novo Ele tem colete Esse filho da mãe É Ele é hacker Poxa Tá aparecendo Nossa, mano Que mata, mata, cadu Matamos Ieba Matamos esse palhaço Esse traço Matei, matei Boa, tu tá de metralhadora, moleque Eu tô de pistola Tem como falar no chat Ai, tem como abaixar Tem como mirar Pô Mandar um oi Eu não sabia disso não Eu vou mandar aquele palhaço parar, maluco Não Não Mandei oi Não, mano Que? Tá bugado aqui Aqui, apareceu que você mandou oi Ó, vem atrás de mim Tá vindo atrás de mim? Tô Ali, apareceu Ai Esse de novo? Não Ah, não Não era o palhaço não Cara, eu vou Carrega, merda Eu vou pegar outra arma, cara Matei Matei o outro palhaço Pô, tu tá de metralhadora? Como é que é isso? Eu não sei Eu vou ficar Eu vou ficar de copo ali Eu tô Ah, te achei, te achei Porra, ele vai me dar um tiro Eu, eu não Ai, troca Esse cara não, cara Esse cara fica de snipe toda hora Estás derrindo Não Ah, tá Não Cara, se não é o Aquele carinha Elisa em máscara É o com máscara É, eu vou dar cada tiro Na 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 Ele Que vai entrar o tiro E vai sair pelo Entendeu? Piu, piu, piu Ó, ó Lá, lá, lá Em cima Lá de cima Mete tiro Cadê aquele Mete bom Matei Nossa, o cara me deu um tiro por trás, mano Eu matei Eu matei aquele gordo Nossa Ah, não, eu matei, não Cadê ele? Tu tá de metralhadora, Cadu Eu sei lá Não sei nem como que é isso Eu comprei Zoeira Era do meu estoque de armas E como é que eu não tenho estoque de armas? Zoeira, cara Era daquelas armas lá que eu tinha comprado Aqui, aqui, aqui Pega, pega Pega esse marciano Ai Morreu? Eu morreu fedendo, mano Cadê, cadê, cadê? Pega esse marciano Galera, já deixa o seu like aí A meta pra esse Pra esse coisa aqui É... Boa, boa 10 likes 10 likes Aí eu trago mais vídeos aí pra vocês Eu também, galera Que eu Primeiro vídeo aí Eu acho que eu fiz nota de like E se vocês baterem Eu vou tá fazendo aí um desafio aí, galera Que eu vou tá fazendo um desafio Do qual é rapaziada aí na rua Já 10 likes Aqui, aqui, aqui Galera, eu quero 10 likes também E... Eu vou fazer o mesmo desafio na rua O qual é rapaziada? Nossa, mano Eu morri Ah, tem dois aqui Eles... Matei, matei Só quero conseguir Negada TV Matou James O William Sei lá Eu não sei Ali, ali, ali O palhaço Palhaço lá, maluco Cadê, cadê? Nossa Tem três, cara Eu sou o irmão da Major Leise Tá ligado? Major Leise É Não, não Não, da Geise, cara Aquela lá, policial Da força do querer Nossa, mano Você viu que eu morri? Ai Eu morri Cara, o cara E galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês gostem Deixa o like E fui Galera, e o vídeo vai ficando por aqui também E espero que vocês gostem do vídeo, né? Que ficou muito maneiro E valeu, galera Tchau 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 Tchau